Então galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal em parceria com o site A Megaloja. Hoje vou apresentar mais um lançamento da Orbex, a bateria 20V. E o produto de hoje é a Serra 2 em 1, dela WX550, ou como é chamada pela marca, Axis. Acompanha a maleta plástica para transporte, uma bateria, um carregador e acessórios. E quatro lâminas, guia manual da bateria, da serra e o encarte da marca. Lembrando que essa ferramenta faz parte da linha 20V Max, Lítion, que compartilha a mesma bateria com muitas ferramentas da marca. E esse modelo em especial, além de aceitar lâminas com encaixe em T, de serras tico-tico, também aceita lâminas de serra sapo e padrão. E ela possui um diferencial às suas concorrentes, que ela aceita a lâmina de arco de serra. Possui luz LED e velocidade variável. Também possui ação pendular, serra sabre e serra tico-tico. Deveker olha... Temscorrentes... Temcampos... Temeg знаешь... Tem Regraison.. waited... TemegrenSA... Vamos lá. 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 Vamos lá.